Sejam todos bem-vindos a mais esse nosso Cantinho da Amizade, você que é meu amigo em qualquer parte desse nosso planeta Terra que é tão pequenininho quando a gente realmente se abraça, quando a gente dá as mãos aqui no Youtube, no Facebook, em qualquer rede social onde nós estamos aqui construindo amor, construindo amizade. E hoje esse vídeo em especial eu queria compartilhar com vocês, compartilhar, que eu acho que é aquele joguinho da velha que eu vejo muitas pessoas fazerem isso, então compartilhar esse vídeo e pra você Sandra, a Sandra da Itália uma grande amiga, que às vezes a gente fica um tempo sem a gente se falar, mandando mensagem ou comentando o vídeo um do outro mas eu queria compartilhar a história da Sandra e assim rapidamente eu queria também cantar uma musiquinha pra você Sandra e dizer que o seu sonho, esse sonho e essa luta, esse seu grande objetivo de ser uma mãe vai se concretizar eu tenho certeza absoluta que isso vai acontecer e a sua história se parece com milhares e milhares de histórias espalhadas aqui no nosso planeta no nosso mundo, de mulheres que lutam pra ser mamãe e que às vezes acabam se frustrando com várias e várias tentativas e eu me lembro muito bem, antes da musiquinha, que quando eu era pequeno, eu devia ter uns 12, 13 anos de idade eu via aquelas, nada contra as mulheres da vida, aquelas que trabalham na vida, né, sendo prostituta não tô aqui pra condenar quem sou eu, cada um faz a sua vida o que acha melhor mas eu via que às vezes elas não se protegiam e acabavam engravidando e elas não cuidavam dessa gestação e elas andavam de qualquer jeito e eu sempre naquela época tinha eu ficava, por que que eu não vou poder ter filhos? eu queria na minha vida, eu pensava assim que eu queria engravidar, vê se pode, né e eu falava assim, meu Deus, se um dia eu tivesse a graça a gente não ri, hein, mas é sério o assunto eu vou cuidar dessa criança, sabe eu admiro, eu me pus no lugar daquela menina que andava descalça que não cuidava daquele período de gestação que eu acho que é uma dádiva que poucas conseguem ter e às vezes a pessoa luta, 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 igual você, Sandra igual você também do outro lado que tá aí, de repente assistindo e querem tanto ter e não conseguem e outras que conseguem não dar tanto valor assim, né então eu via que ela era toda relaxada com a gestação nem sei se fazia pré-natal e eu ficava imaginando que eu ia ficar sentadinha ali na cadeira de balança contando historinhas pro bebê que ainda tava lá dentro então eu acho que é um sonho e já sonhei várias vezes quem não sonhou? até você também, ó então do outro lado já deve ter sonhado que estava grávido, né e é um período que realmente deve ser encantador você tá gerando ali uma criança uma vez eu fazendo um curso de auxiliar de enfermagem ai meu Deus do céu tinha uma moça lá que fazia junto com a gente e ela falava que ela não queria ser mãe, nem quer ser mãe porque ela acha estranho um ser humano gerar outro ser humano ela fala, ai Adriana, acho que eu vou ficar parecendo que tem um alien dentro de mim brincadeiras à parte eu acho que, Sandra, a sua luta não vai ser em vão, minha linda eu tenho certeza absoluta que esse seu maior presente ele vai chegar muito em breve porque eu tenho certeza que você é merecedora disso assim como outras mulheres também casais que lutam porque não é só a mulher, né que tá ali lutando o homem tá junto enquanto tem um companheiro bacana ele também luta e assim, junto com a esposa junto com a companheira pra poder conseguir esse grande presente e é legal quando existe compreensão da parte do homem, né e às vezes também o homem não pode ser pai, é estéreo e aí é legal quando tem essa compreensão da parte da mãe da esposa, né da esposa e aí de repente quando não tem jeito eles partem pra adoção que também é um ato muito bonito nobre, rico e que, se Deus quiser aqui no nosso país no Brasil vai melhorar cada vez mais porque existem milhares de crianças em abrigos esperando pra receber uma família né então, Sandra eu quero cantar essa musiquinha que eu tenho certeza que um dia o seu filho ou a sua filha na escolinha como eu já fiz muito pra minha mãe vai cantar pra você assim espero que você goste Mãe a vida foi você quem me deu e a cartilha me fez entender tudo o que sou o que tenho o que sei Mãe eu devo a você Mãe eu me lembro de quando eu parti dos teus olhinhos vi uma lágrima cair se você quiser me ver se a saudade apertar Mãe eu aqui estarei Mãe eu vivo pedindo a Deus que esteja sempre ao seu lado te cubra de benção iluminando o seu lar que um dia tão triste eu deixei desculpa é que eu me emociono quando eu percebo que tem mulheres que lutam tanto pra conseguir ser Mãe porque não deve existir presente maior no mundo do que ver o seu filho estudando e mesmo naqueles momentos de de doença que as vezes acontece com certeza acontece criança tem dor de garganta gripe e enfim o dentinho começa a nascer e mesmo assim tudo isso é tão pequenininho perto do amor imenso e infinito de uma mãe então esse vídeo é pra todas as mães todas as futuras mamães e todas aquelas como você Sandra deseja assim infinitamente em ser mãe e eu tenho certeza que você já é uma mãe antes mesmo de ser e o seu bebê ele está reservado pra que chegue em breve pra alegrar cada vez mais o seu lar a sua vida e a vida do seu esposo e preencher as lacunas que ainda faltam que eu tenho certeza que é isso que resta pra que a felicidade seja plena e vai acontecer Sandra vai acontecer eu tenho certeza absoluta confia e eu sei dá pra perceber quando você grava seus vídeos e fala em relação a isso e a gente sente daqui e eu tenho certeza e eu tenho certeza absoluta quando eu falo certeza porque eu tenho certeza que muito em breve você vai gravar um vídeo e vai falar estou grávida e está tudo bem e vai começar o seu pré-natal vai ser a coisa mais linda do mundo esse período da gestação né onde ele está sendo gerado onde ele está crescendo com tanto amor e eu digo pra todas as outras pessoas que às vezes desprezam esse momento presta atenção né dê mais amor porque a criança sente tudo o que está acontecendo em volta parece que não mas está assim então fica aí essa homenagem e esse pequeno vídeo que eu queria tanto mandar pra você Sandra e pra todas as mulheres do nosso mundo né que nessa câmera nesse pequeno espaço nós transformamos em um grande uma grande corrente de amizade então fica aqui o meu abraço a minha amizade a minha torcida e se Deus quiser muito em breve Sandra você vai aí está gravando um vídeo dizendo vamos acompanhar a gestação e eu vou estar aqui acompanhando não só eu como seus amigos que você tanto conquista com esse seu carisma essa doçura sua então nunca se esqueça Sandra você é capaz você tem valor e eu digo isso pra todas as mulheres e homens que estão lutando junto com as suas companheiras pra esse momento tá bom? então um forte abraço e até a próxima Deus abençoe todos vocês tchau até a próxima tchau 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 tchau